Está bem. Olha, o tag, não sei se conheces. Adoro. Conheces? Adoro. É espetacular. Eu tenho imenso o tag do meu perfil. Eu tenho mais do que um tag. Eu tenho um pai de três tags. Às vezes vou na rua e... Olha, tag. Tag. É assim. O tag é um mão largas. Um mãos largas, aliás. Está a dar um giga de internet. E só precisas de carregar o seu telemóvel de 18 de março a 31. Bem fixe. Ou então também podes ter saldo a dobrar, como o nosso tema. Oh, que coincidência. Tão feliz. Ah, viste. Até 31 de março carrega o telefone com 10. ou mais euros e escolhe se queres ganhar saldo a dobrar ou 1 giga de net. O tag é o melhor. E tu o que é que estavas de ter a dobrar? Olha, queres que eu seja assim? Dinheiro é básico. Dinheiro, toda a gente gostava de ter a dobrar. Se eu tivesse dinheiro a dobrar, já tinha 2 euros agora. Era muito fixe.